No bairro São José, em Capitão Andrade, a Polícia Militar foi informada de um endereço onde um casal mantinha o comércio de drogas. A operação policial prendeu em flagrante uma mulher e o marido dela. Na casa, papelotes de pasta base de cocaína, cerca de R$ 970, caderno com anotações de venda de entorpecentes e dois celulares foram apreendidos. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares.